Música Os moradores do Jardim Nova República tiveram um domingo diferente, com atrações para crianças e adultos. A Tayane não perdeu tempo e aproveitou para arrumar os cabelos. Muito gratificante a gente saber que tem pessoas que dependem do bairro e depois investem no bairro, né? E a gente aproveita, claro, domingo, né? Não gastando dinheirinho tá ótimo. Além dos serviços de cabeleireiro, era possível medir a glicemia e o resultado saía na hora. Já para as crianças tinha brinquedos, algodão doce, desenho para pintar. E se tem criança feliz, tenha certeza, tem mãe feliz também. Muito bacana, porque além de fazer testes de saúde, ter diversão para as crianças, corte de cabelo, que eu, particularmente, vou aproveitar, vou dar um toque nas madeixas, é muito bom que o bairro precisa dessas ações, entendeu? Para as crianças, para os adultos. A iniciativa é do vereador Roxinho. Essa foi a segunda edição da ação social no bairro. No próximo ano, o objetivo é levar para outros lugares da cidade. A comunidade espera isso, né? Ela nos elege para representá-los e, com isso, quer mais proximidade, quer saber das nossas ações. Então, a intenção é justamente essa. Estar mais próximo da população, saber da necessidade da população, cada vez mais. No gabinete não é tão distante, ainda mais hoje com as redes sociais. A gente está em muita parceria, temos o WhatsApp do gabinete, a gente sempre está à disposição. Mas a intenção é estar na rua, estar vendo e trazendo esses serviços, que, às vezes, a própria população não sabe que o município oferece. Um exemplo aqui é a tenda do SEBRAE, assistentes sociais aqui, advogados aqui, dando instruções. Então, isso é muito importante. É isso que a gente quer. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho